Uma empresa que é presente no âmbito nacional é importante porque você tem vários cenários agrícolas. Isso possibilita que faça uma escolha adequada para a nossa região. É um portfólio bem amplo, que ele se encaixa perfeitamente na nossa janela de plantio. O Milho Agrocelles, nós passa tanta confiança e segurança porque vem com novas variedades, onde a gente vê de ano a ano que a gente consegue produzir melhor, mais. A escolha da marca Agrocelles tem muito a ver com o resultado que ele apresenta, o custo-benefício. E experimentei o Agrocelles e fui gostando e hoje, na verdade, planto 100% de Agrocelles. É aquela satisfação de gerar alimento, não só para a gente, mas, na verdade, para o mundo inteiro. Para mim é um orgulho muito grande eu estar nessa agricultura, eu respiro a agricultura. E o meu maior prazer um dia é se eu puder deixar isso para os meus descendentes. Agricultores de diferentes regiões do país têm algo em comum, orgulho de produzir. Produzir